Os alunos foram transferidos desta unidade localizada no centro de Teresina, que passa por uma reforma, para este prédio no bairro Marquês, na Zona Norte. O aluguel pago pela Secretaria Estadual de Educação é de R$ 9 mil, mas o novo endereço não tem estrutura para receber os alunos. O prédio está sem portas e janelas. Sem bebedouro, os estudantes bebem água de uma bacia, sem higiene adequada, um risco para a saúde de todos, como mostram essas imagens. 800 alunos foram transferidos para o prédio, mas por causa da falta de estrutura, as aulas foram suspensas e não existe previsão de retorno. O local continua sem energia elétrica e sem nenhuma segurança para os alunos. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, todos os reparos no prédio estão sendo feitos. A Secretaria garante que os alunos não vão ser prejudicados. A gente estava muito ansioso porque os alunos vão fazer ENEM, a gente estava preocupado, mas a gente já suspendeu as aulas, nós vamos trabalhar essa semana. Na semana seguinte a gente retorna já com todo o equipamento já funcionando, o Eletrobras ligando a luz e todo o prédio já em condições de receber os alunos.